Pesquisa Datafolha aponta avanço de Jair Bolsonaro e estabilidade de Lula, que poderia garantir uma vitória já no primeiro turno. No questionário estimulado, quando é apresentada ao eleitor uma lista de candidatos, Lula do PT tem 47% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, tem 32%. Ciro Gomes, do PDT, 7%. E Simone Tebet, do MDB, 2%. Vera Lúcia, do PSTU, 1%. O restante não pontuou. Brancos ou nulos somam 6% e 2% dos eleitores afirmam não saber. Já na pesquisa espontânea, Lula tem 40% dos votos. Jair Bolsonaro, 28%. Ciro Gomes, 2%. Seguido por Simone Tebet, com 1%. A união de todos os outros candidatos soma 2%. 6% afirmam que votariam em branco ou nulo. E 22% dizem não saber. Num possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a diferença entre os dois diminuiu. Em junho, Lula tinha 57%. Em julho, 55%. E agora, 54%. Jair Bolsonaro tinha 34% em junho. Um mês depois, subiu para 35% e agora 37%. Brancos e nulos somam 8% e 2% dizem não saber. A pesquisa Datafolha ouviu 5.744 pessoas de forma presencial entre terça e quinta-feira. A margem de erro é de dois pontos percentuais.